Bem-vindos ao quinto episódio de Astroneer, na companhia Let's go, my friend Hello! Desci aqui só pra mostrar pra vocês que aqui é simplesmente a minha garagem e um setor energético aqui onde eu guardo as minhas baterias. Já fabriquei também a carreta furacão Max Trainer Top 5900S, então a missão de hoje é construir mais dois blocos desse aqui pra acoplar ali atrás, fazer também um guincho e para triturar vamos construir um triturador extra grande, precisamos de aço, carboneto de tungstênio e um chip de eixo. Também aproveitando vou mostrar pra vocês onde eu coloquei a minha usina eólica e solar aqui ó, bonitrex, precisamos de aço, deixa ele aqui, tungstênio Garcia. Vixe! Faltam dois chip e eixo. Tô aqui com duas dinamite e vamos no maior escorregador do mundo, aquela descidinha linda maroto. E o fio! Nossa senhorita! Olha que lugar lindo, maravilhoso! Onde é que nós vamos explodir essas caixas? Agora a gente pega a dinamite e põe nessa cá. Liga mais de longe. Vamos ver. Vixe, maromba! Um chip de eixo, dois chip de eixo, três chip de eixo, quatro chip de eixo. Rápido! Agora pega o buguinho e a rua e vamos ver se pula. Vamos estacionar aqui dentro da garagem o buguinho. Deixar aqui só para ocasiões especiales. Triturador extra grande. Enquanto isso deixa eu triturar aqui no triturador médio, enquanto o grande não chega. Eu já deixei aqui a caixa do lado de cá. Olha lá, quando fica pronto já cai tudo ali. Cara, ainda sobrou mais dois chips. Ai meu Deus! É muito grande! O Wallace! Borracha, liga de alumínio e chip de eixo. Vai lá, bracinho. Olha lá, pegou. Jogou para cá. Ihihi! Isso, fabrica a carreta. Maravilha! Olha, e ele tem bateria nele também, olha. E ainda dá para levar um pichuleco aqui atrás, olha. Isso aqui é carreta furacom. Nossa, passei em cima do outro lá. Que isso, acidente na Dutra. Hélio, nitrogênio, metano e enxofre. É melhor ir para Atrox. Para isso precisarei organizar uma expedição. Atenção passageiros com destino a Atrox. Lançamento. 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 Devente para o outro. Lançamento. 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 Dexar. Lançamento. pra fora, ou você me engana, ou não está maduro, yeah, 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 onde está você agora? Olha essa aurora boreal de Arthrox, é lindo demais, cara, oh my gordo, e eu encontrei duas dinamite, liga de nanocarbono, um diamante, enxofre, metano e hélio, conhece o hélio? Primo do Mario, piadinha do Maceo, e o guindaste já está pronto, olha, eu posso entrar no guindaste, que maravilhoso, como é que pega alguma coisa com isso? Eu acho que não é feito pra pegar isso, pegou? Nossa Senhora, Jesus Christ, e agora, como é que tira? Como é que solta agora? Ô meu Deus, como é que solta? Caralho, como desliga? Nossa Jesus, que ignorância! Ah não, saiu, aí, tem que clicar na mangueirinha, jumento, triturador, quem disse que não dá? A fila investe dá, será que o guincho é pra colocar broca? Olha lá, será que é isso? Nossa, e é mesmo, cara, agora eu descobri o que é, pra fazer burasque, Vixe, marombas, conseguimos fazer hoje um negócio daquele ali, e um bagulho desse aqui, muito obrigado! E no próximo episódio, a gente continua com a história, de onde parou, beleza? Dá like!